Eu quero mais do que você Imagina que eu vou ter Dos meus sonhos não vou desistir Eu sou pontos de interrogação Sem respostas na canção Só entenda que eu nunca serei o que querem pra mim Não sou mais menino pra chorar Sou um homem, vou buscar meu destino E vou mais além Será que o mundo vai me dar Uma chance de lutar Ninguém sabe que eu estou aqui Mas sei tudo o que eu quero viver Dos meus sonhos vou fazer Um caminho traçado por mim Porque todos querem controlar Qualquer coisa que eu pensar Se pra eles não estou aqui Você vai um dia perceber Que eu só quero te entender E o meu nome você vai guardar E eu quero ainda te provar Que é você quem vai ficar Do meu lado Se tudo estiver contra mim Dinger Dinger Ajuda o seu amor Ajuda o seu amigo Amigo e quer ajuda Ajuda o seu amigo Amigo e quer ajuda Ajuda o seu amigo Amigo e quer ajuda Ajuda o seu amigo Ajuda o seu amigo Eu sei que vão me encontrar Todos vão sorrir Quando eu lá chegar Há uma voz dizendo É aqui que eu vou viver Eu me encontrarei Vou vencer distâncias Não fraquejarei Nada é pior nesse tal lugar Onde vou parar Eu sei que a minha vida ficará 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 Já que a noite te manda com a mão Que quando tu não me amana Suck 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 Malcriado e DJs, Siriguus, sempre a batera Olha aqui como eu fui ao pué Já te vi Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Música 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 Me, 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 me Música 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 Música